Olá pessoal, meu nome é Josi e sou do blog Alfinetadas da Moda. E hoje o projeto que a gente vai aprender a fazer é esta jardineira. Olha que gracinha que ficou. Meninas, eu usei um retalho. É um tricoline com elastano e é um retalho, acreditem. Este retalho é um daqueles cortes que chegou lá na caixa da Rosa Tecidos e Aviamentos. Para quem não sabe do que eu estou falando, eu vou deixar o link aqui embaixo no vídeo onde eu explico tudinho. Corre lá para assistir. Esta jardineira é muito simples de fazer. Eu vou virar para vocês verem as costas dela. Então, se você quiser aprender a fazer esta jardineira super simples e olha que gracinha para usar agora a primavera e verão, é só você ficar aí e continuar assistindo ao meu vídeo. Bom pessoal, então para a gente fazer nosso próximo projeto, que como vocês viram aí no começo do vídeo, é uma jardineira. Eu já estou aqui com o meu tecido dobrado e já vou cortar. Só que vai ficar um pouco complicado para vocês entenderem o que eu fiz aqui no tecido. Então, eu vou mostrar aqui em tamanho menor para vocês entenderem. Vamos fazer de conta, eu vou dar até um zoom. Faz de conta que esta folha aqui é o meu tecido aberto. Ele está aberto, tá? E eu vou mostrar para vocês como que vocês vão dobrar ele. Então, ele está aberto, bem aberto, todinho aberto. E agora, nós vamos dobrar. Geralmente, quando a gente vai costurar, fazer alguma coisa, a gente dobra o tecido ao meio, né? Para ficar na dobra do tecido e a gente coloca sempre o molde aqui, né? Neste caso, não vai nem precisar de molde para fazer esta jardineira. E nós não vamos dobrar o tecido assim. Nós vamos abrir o tecido novamente. Vai deixar ele aberto, tá? Você vai pegar esta ponta do seu tecido e vai dobrar assim, fazendo um triângulo. Tá certo? Ó, dobrei aqui, fiz um triângulo, ó. Dobra do tecido, tá aqui. Você vai tirar a medida da sua cintura e vai dividir essa medida por dois. No caso da minha, é uma cintura de 75 centímetros, dividido por dois, 37,5. Aí, você vai vir com uma régua, uma fita métrica e vai riscar aqui, 30... Você vai colocar aqui no biquinho, aonde deu os 37,5. Deu os 37,5, você risca reto. Você vem... Se você tiver aquelas réguas curvas, você vem com a régua e faz uma leve curvinha, tá? Se você não tiver a régua, faz na mão mesmo, não tem problema. Aí, nós vamos determinar o tamanho, o comprimento que você vai querer a sua saia. Então, você vai colocar aqui e vai determinar o comprimento. Aí, eu tô fazendo uma saia com o comprimento de 60 centímetros, mas aí fica a seu critério. Então, você vai riscando aí, eu fazendo risquinhos. Depois, você vem aqui, olha... Une os seus risquinhos. E aí, você vai cortar, tá? Você vai cortar a sua saia. Tô fazendo aqui. Aí, você corta aqui onde você deu a arredondadinha. Ó. E vai ficar aberta assim. Você vai passar uma costura aqui. Essa costura aqui é no meio das costas. Só vai ter uma costura, essa saia, olha... Tá vendo? Que simples. E ela fica com um caimento bem bacana, tá? Eu fiz aqui no papel pra vocês conseguirem visualizar o que eu estou fazendo no tecido. Porque como o tecido, ele é grande, vocês não conseguem entender muitas vezes o que eu fiz. Por isso que eu mostrei em escala menor, só pra vocês entenderem. E aí, a saia vai ficar desta forma, tá vendo? Ela vai ficar meio rodada, não vai ficar aquele godê total. Mas ela vai ficar um godê bacana pra este tecido. Porque é um tecido, ele é grosso. Então, se você fizer o godê total, ela vai ficar com bastante volume. Se você gosta, beleza. Faz o godê total. Eu vou fazer assim porque eu acho que fica melhor pra mim, né? É gosto isso. E também, o tecido não daria porque eu preciso fazer a parte de cima da jardineira. E a parte de cima da jardineira? Como que a gente faz? Gente, não precisa de molde. Ó, a saia dobradinha ao meio, né? Só pra gente... Aqui, ó. Aqui, a gente ficou com 37,5, certo? Eu não quero que fique a parte toda da cintura com tecido. Eu quero que fique menos. Então, você risca aí, olha, o tanto que você vai querer. Tanto na frente quanto nas costas. Você faz aí uma marcação. E aí, você vai cortar um retângulo no tamanho que você preferir, tá? Eu não cortei ainda, mas quando eu cortar aqui, eu falo pra vocês o tamanho que eu cortar. Mas você vai cortar no tamanho que você preferir. Por quê? Você vai cortar o retângulo... Deixa eu cortar aqui, ó. Pra gente colocar tanto na frente quanto nas costas. Ó. Tá vendo? Ele tá até muito grande pra saia. Olha só. E aí, ele vai encaixar aqui pra gente fazer a parte da jardineira, tá vendo? Então, você vai cortar, lembrando sempre, deixar margem de costura, tá? No caso, ela não vai ser costurada aqui, porque aqui são as laterais, né? Ela vai ser costurada aqui na frente, dessa forma. Vai ter um na frente e um nas costas da nossa jardineira. Se você quiser pôr só na frente, você pode. Aí, atrás, fica só com as tiras, tá? Eu vou fazer assim, que eu acho mais bonito. E se der o tecido, eu vou colocar na parte das costas também. Mas, conforme a gente for cortando aqui, eu vou conversando com vocês. E falando as medidas que eu cortar o meu, porque não tem molde, eu vou cortar a olho, ok? Então, eu já fiz esse processo que eu fiz no papel. Eu fiz a marcação aqui no meu tecido. E eu vou cortar e já vou tirar a minha saia, tá? Não se esqueçam de deixar margem de costura. Tá? Olha só, então. Tá aqui a minha saia, olha. E a gente, quando fechar, ela vai ficar com uma costura somente nas costas, tá vendo, ó? Ela não fica com muito volume, ó. Aí, depende do gosto. É gosto, né? Opa, tá com zoom, né? Ó. Tá vendo? Agora, eu já vou cortar. Se você já quiser já fechar a saia, você já pode fechar. Você vem aqui, você vai colocar lá do direito do tecido. Porque ela, como ela tem, como tem elastano esse tecido, não precisa de zíper, nenhum tipo de abotoamento, tá? Então, você vai vir aqui, você vai colocar, olha, lá do direito do tecido com o lado direito do tecido. E vai passar uma costura aqui, já fechando. E já pode fazer também a barra da sua saia, deixando a saia pronta. Porque a gente já vai começar a fazer a parte agora de cima, que é a parte da jardineira, ok? Então, a saia já vai estar prontinha, só pra gente encaixar as outras partes. Bom, então, vamos lá. Montei a saia, fechei a lateral, a lateral não, a parte das costas, igual eu falei pra vocês. Passei aqui na overlock, mas eu ainda não fiz a barra, tá? Então, a saia já está montadinha. Você vai cortar duas tiras. Eu cortei essas metragens aqui que eu tô passando, é tudo opcional, tá? Então, eu vou passar as metragens que eu cortei pra vocês, olha. Cortei duas tiras com 70 centímetros por 6 de largura, porque é o meu passante. Então, vai depender do tamanho do passante que você comprar. Cortei duas tiras, coloquei lado direito do tecido com lado direito do tecido, passei uma costura e virei elas, deixando uma das pontas fechada e a outra aberta, que é a parte que a gente vai costurar nas costas, certo? O que que eu fiz? Cortei dois retângulos por... Vamos passar as medidas pra vocês. 24, na verdade, eu cortei dois quadrados. 24 por 24. Coloquei lado direito do tecido com lado direito do tecido e passei uma costura. E coloquei aqui um bolsinho só pra fazer um charme. E a parte de baixo dele, que eu virei, tá aberto, tá vendo? E agora, você vai cortar pras costas. Aí, as costas, eu não cortei retângulo certinho. Tá vendo que eu cortei ele um pouco mais fino na parte de cima e um pouco mais comprido aqui na parte de baixo. Mas, gente, ó, fica a seu critério. Tô achando até que tá muito comprido, acho que eu vou cortar um pouquinho, olha. Mas isso daqui é tudo opcional, é a olho, sabe? É o jeito que você preferir. Por isso que eu nem faço molde disso. Eu vou cortando do jeito que eu acho que fica mais visivelmente bonito, tá? Ó, pronto, cortei. Agora, a gente vai colocar, ó, lado direito do tecido com as nossas faixinhas e já vamos costurar aqui, tá? Então, você vai colocar, olha, a sua faixinha, você posiciona ela aí. Dando uma distância aqui da lateral, porque a gente vai costurar a lateral. Então, dá uma distância aí da lateral, posiciona. Tá vendo que eu tô colocando a parte aberta da minha faixa, né? Aí, ó. Alfineta. E aí, você já vem aqui, olha, com a outra parte aqui das suas costas, coloque em cima. E você vai costurar isso daqui tudo junto. Então, alfineta tudo aí. E vai passar uma costura fechando toda a lateral, a parte superior. Só vai deixar aberto a parte inferior, que é a parte que a gente vira e fica tudo embutidinho, certo? Então, é só ir pra máquina agora, pra máquina reta, passar uma costura em tudo. Ó, toda, passando uma costura aqui, aqui e aqui, deixando aberta aqui embaixo, que é a parte que a gente vai virar isso. É só uma costurinha reta. Eu vou passar na máquina e já volto pra gente dar continuidade, então, na nossa jardineira. Então, pessoal, ó, o que a gente vai fazer agora? Agora, a gente vai cortar a parte do cos. Então, você vai ver a largura que você vai querer o seu cos. O meu cos, ele vai ficar um cos mais fino, olha. Tá vendo? Eu já fiz essa parte aqui da frente, agora eu vou fazer a parte de trás com vocês, que é o mesmo processo. Então, você vai pegar, vai cortar aí, quatro partes do seu cos. Duas pra frente e duas pras costas. Já cortei. A largura, você vai cortar na largura da cintura da sua saia, tá? Você vai marcar o meio do seu cos e o meio aqui das suas costas. Aí, você vai colocar, olha, meio com meio, alfineta. Vira e coloca de novo aqui, ó, meio com meio. Tá vendo que eu fiz um sanduichinho aqui, né? Ó. E agora, a gente vai passar uma costura, olha, nesta parte aqui de baixo, tá? Fechando o nosso cos. Aí, quando a gente vira, ele fica com o acabamento desta forma aqui, bonitinho, tá vendo? Então, a gente vai fazer esse passo aqui. Só passar uma costurinha reta aqui na parte de baixo. Eu vou passar, vai ficar igual a parte da frente. E eu já volto pra dar continuidade na nossa jardineira. Então, agora, olha, depois que a gente fez essa parte, tanto na frente como nas costas, a gente vai unir o cos. Então, você vem aqui, olha, abre o cos, coloca lado direito do tecido com lado direito do tecido. E passa uma costura aqui nas laterais, unindo os seus dois lados aqui do cos. Deixando, então, fechadinho, ó. Vai ficar desta forma, tá vendo? Deixa eu pôr aqui. Depois, a gente vai colocar o botão ainda e fazer a casinha, tá? Ó. Então, vai ficar desta forma aqui. E as laterais fechadas e essa parte de cima toda embutida, tá vendo? Como que fica bem bonitinha a parte das costas, olha. Aí, depois que a gente já fechar o cos, aqui as laterais do cos, a gente já vai encaixar na saia. Então, você vai pegar aqui, vai pegar a sua saia, vai achar meio frente, meio costas e vai achar aqui as duas laterais. Pra encaixar a costura do cos com as costuras aqui da saia e fica bem certinho isso, tá? Como se fosse colocar um elástico. Então, agora, depois que você fechou, você vai vir aqui com o seu cos e vai colocar, olha, lado direito do tecido com o lado direito do tecido. E vai passar uma costura aqui unindo o cos na sua saia. E aí, acreditem, a jardineira já vai estar praticamente finalizada. Então, agora, a gente vai pra máquina fazer esses passos que eu acabei de mostrar pra vocês. Tchau, 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 tchau. Então, então tá aqui, olha, já finalizei. Eu coloquei aqui dois botões de pressão, tá vendo? Olha, ó, coloquei aqui por dentro, ó, dois botõezinhos só de pressão mesmo. Eu não coloquei aquele, o ganchinho que vai em macacão mesmo. Gente, sabe quando você compra o negócio? Eu sei que eu tinha ele aqui, simplesmente desapareceu. Eu não acho onde está. Aí, eu não tinha pra colocar. Então, pra terminar o vídeo e não ter que sair pra comprar, eu optei por colocar os botões de pressão. Eu gostei bastante do resultado com os botões de pressão. Tô pensando até em colocar mais um, não sei. Acho que vai ficar só dois mesmo. Ficou dessa forma. No começo do vídeo, vocês conseguem ver no corpo como que fica. Parte das costas ficou assim, tá vendo? Olha, super simples de fazer. E esse tecido ficou uma graça, né? Eu amei. Super caro aí de primavera, verão, né? Opa, deixa eu puxar mais pra baixo pra vocês verem. Tá? Qualquer dúvida que vocês tenham, é só me deixar aqui embaixo nos comentários ou podem me enviar por e-mail. Eu espero muito que vocês tenham gostado e eu espero vocês em um próximo vídeo. Tchau, tchau.